E aí, rapaziada, beleza? Estamos aqui na missão 5 do Battlefield, tá ligado? Montanhas com clone, certo? Pra fugir da pisar lá, a famosa... Qual o nome que fala? Lockers, certo, moleque? Onde todo mundo vem, lembra, no online? Certo, galera? Então, estamos aqui pra fazer os coletáveis, manja? Então, galera, assim que você sair lá, conseguir fugir, matar os caras lá, tudo bonitinho, certo? Você vai vir pra cá, né? Porque o jogo, automaticamente, joga pra cá, né? Certo? E aqui vai ser a primeira Doggy Tag, rapaziada. Bem simples. A primeira Doggy Tag esteja por aqui. Calma aí, que agora me deu uma fugida na cabeça. Aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Primeira Doggy Strag. Beleza? Vocês vão vindo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Armarito. Você vem na última cela, uma cela deserta. Tá ali, ó. Beleza? A primeira Doggy Tag. Beleza, galera? E daqui, vamo que vamo. É nóis. Vou dar uma cortadinha no vídeo. É nóis. Valeu. E aí, rapaziada, então. Rapaziada, depois que vocês passarem, matarem todo mundo aqui, né? Vocês vão descer, vão subir, né? Se não subir, o elevador que vai vir dali, mas ali tá bugado. Certo? Esse elevador vem daqui, ó. Certo? Aí vocês vão vir aqui matar o povo, né? Você já vem aqui pelo seu lado esquerdo, certo? Pode vir aqui, ó. No B13. Pode vir desse lado, por baixo. No A2, galera, vocês tem a opção de subir essa escada e subir por aqui. Vai ser subindo ela, ó. Normalmente faz o barulhinho, né? Da Doggy Tag. Ela está aqui, ó. Cravada na caixa de luz, certo? Doggy Tag. Quebrando a liberdade. Ação de tudo. Beleza? Essa daí é a segunda Doggy Strag. Certo? Manolos e Manolas. Se tá gostando aí do... Como é que fala? Dos coletáveis? Tá ajudando? Dá um aviso aí. Comenta aí pra nós. Beleza? Deixa o seu like, favorito, se inscreve no canal. Como eu já matei todo mundo aqui. Agora eu vou pra cá, certo? Vamos aqui e sair fora aqui, beleza? É nóis que quando for no próximo coletável eu já volto com vocês. É nóis. Rapaziada, voltamos. Assim que vocês saírem de lá, né? Da detenção lá. Vocês vão ter esse primeiro confronto. Vocês vão ter aqui por baixo, ó. Aqui está a arma. Beleza? Peraí. É. Tô falando com a minha filha aqui, certo? Tá gravando lá. Tá aqui comigo. Aqui que você pegar a arma ali, pá. Você vai vir pra cá de boa, certo? O coletável é a arma, a única arma da partida. Agora só falta mais um Doggy Tag. Quando chegar lá eu volto. Beleza, rapaziada? É nóis. Fala, galera. Beleza? Então, rapaziada. Chegamos aqui na última Doggy Tag, certo? A última coletável. Você vê até aqui, ó. Certo? A última coletável. A última Doggy Tag. Ela está aqui, ó. Cravadinha aqui, ó. Lindamente. Beleza? Certo? Pegou um abraço. Certo? Terminamos aqui. Todas... 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 Todas as Doggy Tag. Todas as coletáveis, né? Da missão... Kung Kung. Que é a missão 5, certo? Quinta tela. Aqui. Acabou-se, galera. Só se você subir aqui, ó. Tem uma exclusão aqui. Galante. 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 Espetito. Espetito. Que ganho. Irru. Chegou. Botando terror no bagulho. Tomou dinopsicopa. Tomou outra. Nossa. Tomou duas. Ia tomar duas, né? Mas é esfaqueador. Certo, rapaz. Terminou. Você vai entrar aqui no bondinho. E já... Entrar no bondinho já deixando o seu like, certo? Seu favorito. Se inscrevendo no canal. Compartilhando com os amigos, certo? Para fortalecer o canal. Beleza, rapaziada? Se você tá gostando da série aí, comenta aí, certo? Eu vou trazer mais conteúdo aí, beleza? Do Battlefield. E queria deixar um salve aí para o Mano Parada Games, mano. Que fez eu me lascar lá, mano. Nas missão lá, mas eu fiz. Beleza. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau.